sejam todos bem-vindos ao canal alarme fácil hoje nesse novo vídeo estou com essa tela aqui da multimídia do Ford Fusion aonde o Tox Queen estragou eu tentei um vídeo mostrando de como desmontar as molduras para remover essa parte aqui da multimídia e hoje chegou a tela do Tox Queen eu vou mostrar de como fazer a troca para vocês bom então eu vou estar mostrando de como fazer a troca do Tox Queen desse essa tela da multimídia do Ford Fusion a multimídia original do carro da Sony vocês estão vendo aí que foi colocado uma película de proteção para não estar estragando o display Tox Queen já foi removido e agora a gente já tem acesso ao display do a multimídia o Tox Queen esse modelo aqui é já modelo original mesmo que já tinha o outro né é o mesmo modelo ela vem com a dupla face já para a gente poder tá colando ela novamente a gente tem que tirar esse excesso de dupla face da do Tox Queen antigo para dar um acabamento 100 por cento e aqui temos os dois cabos os cabos flex a gente pode estar desengachando eles esse primeiro aqui do display e segundo aqui é do Tox Queen vamos tirar aqui o cabo flash antigo do Tox Queen e aqui a gente vai estar fazendo uma boa limpeza em volta do display aqui vocês podem ver que tem bastante cola dupla face da bem antiga ainda a gente vai ter removendo o máximo possível e depois de removida essa cola a gente vai tá passando um prime de aderência para colar o novo Tox Queen também precisa fazer um bom limpeza no display para não ficar sujeira embaixo depois que tiver colado bom então vamos tirar dupla face com cuidado em volta e aí e aí a dupla face está pronto para colar como eu disse também passei o prime de aderência antes de fazer colagem aqui do Tox Queen a gente tem que centralizar a 100% vamos fazer um teste aqui que se a moldura em volta do display vai caber está bem centralizado tudo certo basta a gente apertar ali com muito cuidado em volta para fazer a colagem final aqui a gente pode estar conectando novamente os cabos com certeza compensa fazer esse reparo desse essa multimídia por ela ser original e também da sua com certeza do som em volta do sone a multimídia bem top mesmo E aí 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 Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também deixe seu like. Também me sigam nas redes sociais que eu vou estar deixando o link lá embaixo na descrição. Como vocês podem ver, já coloquei no lugar novamente. Na primeira vez ela demora um pouquinho para ligar, que está reconhecendo o sistema, fazendo restauração. Como eu disse a primeira vez, ele demora um pouquinho para ligar por causa da restauração do sistema. E ligou novamente. Vocês podem ver que está funcionando tudo corretamente. Está funcionando 100%. Como eu disse, é um multimídia top pra caramba, compensa fazer esse reparo sim. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal e também deixe aquele like. Se inscreva no canal e 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 se